Muito bem, boa noite pessoal do QG Notícias, aqui no Acquadre Hotel, centro de Osasco. Estamos com essas figuras aqui, essas personalidades da luta. Aloysio, que é mestrão de Jiu-Jitsu, o que está acontecendo aqui? Aqui hoje está acontecendo uma encarada, uma super luta que vai ter dia 29 do 6, na melhor casa do show de Osasco, no Castelo Show. A gente vai ter o Denis Braga, representante do nosso Jiu-Jitsu brasileiro, contra um atleta também sensacional, que é o Wagner Monge, mais conhecido como Monge, ele que vem apresentando também o nosso Kung Fu, o origem Kung Fu ali. Vai ser uma super luta, vai ser um... relembrando os tempos antigos de MMA, lembra pessoal? Então! Flamoroso lá do MMA. Vocês não podem perder, hein? Lembrando, dia 28 do 6 vai ter a pesagem do shopping Osasco Plaza. A pesagem é gratuita, pode ir lá todo mundo, pessoal, compareça, tá? A gente está com apoio aqui para o grande patrocínio da Chocolate Verde, tá? Você que não conhece a Chocolate Verde, entra no site, procura saber, são produtos naturais. Tem alguém no Chocolate Verde aqui com você? Tem, tem sim. Tem meu amigo aqui, o André, né André? André, vem, chega. André, o patrocínio está aí, representando a empresa que patrocina. Nós temos todo o orgulho de estar presente nesse evento, apoiando o esporte, apoiando essa vida saudável com os nossos produtos e convidamos vocês a vem comparecer o evento e não só comparecer o evento, prestigiar esse que é um dos maiores esportes nacionais onde tanta gente dedica muito suor, muito seu esforço para poder crescer, para poder levar o nome do Brasil e do esporte mais à frente. Venham, compareçam e conheçam também os nossos produtos que vão fazer parte da sua vida com um grande incremento na sua saúde. Maravilha, temos aqui, então, apresenta aí novamente a nossa faixa preta aqui do Zil. Sim, a gente temos aqui de casca grossa aqui, ó. Terrível, olha aí. Pélis Braga. Pélis Braga. Nossa, e que vem da... Qual é a equipe você? Black Fight. Black Fight. A gente. Black Fight G3 Baruiri. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Naquela fase de sangue dos olhos, mestrão? Já, sempre. A gente está treinando constantemente, né? Sempre para estar enfrentando aí o qualquer oponente. Então, aí, para poder fazer o melhor com o evento e para o nosso MMA. E lutar é aquela coisa. Se treina, é bom. Se lutar é melhor ainda. Coisa. Sempre assim. Tem que estar sempre pronto para a guerra. A guerra é cotidiana. Você tem que estar pronto para a guerra para ela não te oprimir em nenhum momento. Maravilha. Alguma estratégia aí para enfrentar o Kung Fu? Ou você vai manter a sua trajetória, a sua linha de... Sua tática de luta como sempre? Não. A tática é normal. Como enfrentar com sentimento, né? Tomando cuidado. E vamos para cima com toda a categoria que tem o de Jiu-Jitsu. Maravilha. Parabéns a você, mestrão, pela força, garra, dedicação aí. É o Jiu-Jitsu na vera, não, Luizio? O Jiu-Jitsu. E a gente também tem um mestre do Kung Fu aqui para enfrentar o Denis Braga. Olha aí. O Fagner Tadeu, mestre Fagner Tadeu. Opa, a linhagem da Maô, estilo do gato selvagem. Isso. Eu sou aluno do Wilson Martins, treina com o mestre Francisco. Sim. Também treina com o mestre Ronaldo. Já lutei na missão anterior, não é, não. Bate edição. Vou aguentar, por trás, lutando para se tornar a quinta. Um grande atleta Denis aí. Vai ser uma pedreira. Essa é uma luta difícil, mas essa é uma maior luta. Quando a gente pega um atleta de alto nível, assim, que dá gosto de motivar a gente para estar continuando a lutar. Independente do resultado, vai ser uma grande luta. Ao conseguir todo mundo a ver, essa luta vai ser uma grande luta. Independente do que você for vitória, vai ser uma grande luta, isso eu garanto. O espetáculo está garantido, não é, mestre? Está garantido. Olha aí, como na velha guarda, Jiu-Jitsu e Kung Fu, hein? É, como os tempos gloriosos. Mostra o cinturão aí, que vai estar em jogo. Aqui, ó. O cinturão, peso 7,7. Quem levará, pessoal? Kung Fu ou Jiu-Jitsu? Se esbraga o Fagner Tadeu. Isso aí. É 29,6. Vamos colocar os dois, então, juntinhos aí, mestre? Por favor, aí. Os dois aí, os protagonistas, vão para... Maravilha. Jiu-Jitsu do lado, Kung Fu do outro. Dia 29, não é isso, Luizô? Dia 29,6. Certo. Início às 17 horas da luta, tá? Às 17 horas. Lembrando, a gente vai ter um arraial, que vai começar às 10 horas da manhã. Certo. Arraial. Arraial, agora é frio, que está dando show. Você que quer comer uma comida boa, vá lá, vá lá, curte lá. Vai às 10 horas da manhã. Espere, às 17 horas já começa o início das lutas, tá, pessoal? A partir das 17 horas, já começa o FU MMA. Às 10 horas da manhã, é o arraial. Você que quer curtir um São João, pegar aí São João ainda. Vai lá, curte lá, pessoal. Dia 29,6. Às 10 horas da manhã, tá, pessoal? Beleza, então. Parabéns às duas forças. Muito treino. E vamos nos encontrar no octógono, então. Até lá, pessoal. Vídeo de conversa, pessoal, do TG Notícias. Está aqui, é um motel no centro de Osasco. E apesar de terminar agora, apesar de não encarar. É um motel no centro de Osasco. 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 É um motel no centro de Osasco.